Bom rapaziada, eu finalmente consegui, eu juntei um pouco de Robux aqui e hoje eu vou comprar todo o passe de batalha aqui do anime fighting, velho Simplesmente eu vou gastar 4.500 Robux aqui nos itens que a gente já viu nos últimos vídeos que eu vi aqui no canal, né mano Os itens aqui que basicamente a gente consegue pegar aqui no jogo, né, fazendo missões diárias Ou no meu caso aqui, com Robux, né mano Porque é aquilo, né mano Eu não jogo muito isso aqui, eu tenho 3 vídeos por dia pra gravar e 3 jogos por dia pra farmar Eu não consigo farmar nem tantos simulativos assim, rapaziada, eu não sou tão louco assim Mas uma coisa que eu tô percebendo aqui também, que eu sei na verdade, é que aqui nesse top aqui tem uma coisa muito interessante Eu acho que é na agilidade aqui, ó Se eu descer lá embaixo, eu consigo reparar uma coisa aqui que eu achei bem engraçado Que mano, simplesmente o meu amigo Frango entrou aqui em algum desses Ou foi nesse ou foi no Speed, vamos ver, ó Ele tá lá embaixo provavelmente, né mano, não é possível que a gente tenha mais do que aqui embaixo, né mano Mano, eu não sei aonde que o Frango tá Mas eu sei que o Frango, ele entrou aqui em algum dos tops, mano Tenho certeza disso, agora em qual deles eu não sei, velho Não achei nenhum deles, mano Será que o top simplesmente não atualizou? Será que aconteceu? Bom, eu não sei, caraca, bom que eu achei de farol aqui da hora, mano Basicamente, eu sei que o Frango tá aqui em um dos tops de agilidade ou de Speed Não sei em qual deles Eu quero descobrir depois Então, tipo, depois eu ver isso aqui certinho Mas, simplesmente, mano Eu vou comprar aqui todo o passo de batalha Porque o passo de batalha é aqui na temporada 5 Tem várias coisas Várias, várias coisas Inclusive uma coisa que eu quero muito É o Jogamash O Jogamash é muito bom Então, vamos ver aqui, ó Skip All Tears 4.500 Robux Vambora aqui, ó E vambora em 3, 2, 1 E comprei Comprei tudo Tá tudo aqui Tá tudo na minha mão Posso selecionar aqui, ó Receber isso Receber isso Receber isso Mano, vai receber tudo agora Vamos receber tudo Que a gente tem direito A gente vai receber Beleza, mano? Beleza Porque, velho É muita coisa que a gente tem aqui pra receber Beleza E, velho Eu quero testar Muita coisa aqui Eu não sei testar tudo hoje Mas eu vou testar claramente Muita coisa aqui, velho Corrida de palhaço Interessante Deixa eu ver isso aqui Eu tô comendo de palhaço Depois 15 tickets Nem sei pra quem serve isso Tensei Gun Um dos meus olhos favoritos De Naruto Vamos ver aqui O Vegito Beleza Vamos pegar aqui, ó Mais chard Pegar aqui, ó Yen Water Slayer Beleza Mano, tô pegando muita coisa aqui Isso aqui, inclusive o quê? What's your Water Slayer Tá Eu gostei de saber o que é exatamente isso aqui Será que é uma respiração? Não sei Eu tô começando a perder a minha respiração da lua Então eu não vou nem testar Esse é um K de Yen Vamos pegar isso aqui 500K de Yen 12K de Shikara É muita coisa A gente tá pegando muita coisa aqui Ó o pen, velho Mano, a gente tá pegando literalmente muita coisa aqui, mano Tá sendo muita, muita coisa que a gente tá pegando aqui Acho bem interessante Porque eles aqui são itens exclusivos do evento de Natal, né, mano? Do passe de Natal Ou seja, esse item não vai voltar mais pro jogo São nossos a partir de agora São, tipo, exclusivos aqui de todo mundo que chegou no final do passe, né, mano? Vamos pegar isso aqui Isso aqui Começamos no 15 Nossa, é muita Mas muita coisa mesmo pra eu pegar, mano É sério, meu irmão chega a doer, mano De tanta coisa que eu tô clicando aqui E vamos ver aqui Pegar a Magie Golden Experience Mano, é sério É muita coisa É muito, muita coisa Shikara 5 tickets O baú Vamos ver aqui, ó Beleza? Eu não peguei o baú Ah, tá Peguei assim Beleza Beleza Vou pegar a Shikara Aqui 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 E o 1 eu já peguei ou não? Já peguei, tá Vamos ver aqui agora O que a gente tem? Champions Primeiro eu quero ver meus champions aqui, rapaziada Esse aqui, ó Ô porcaria Que peso aqui sem querer Vamos ver, ó Eu quero ver o Jigamesh O Jigamesh é o mais brabo de todos pra mim, véi Não só pra mim Como ele não é o último lá, né 110 de treinamento de surdo 110 de durabilidade 110 de força Buffa todos os danos em 55% Nerva todos os danos em 55% E eu Quando estou com abaixo de 50% de HP O Jigamesh ataca Um ataque que dá 2.5 vezes, mano Eu vou somar o Jigamesh Porque ele é melhor do que o outro aqui, mano E eu gosto muito de Jigamesh Vamos ver aqui também outras coisas aqui Tipo, inventário Vamos ver Especial Aqui, ó Esse aqui Snowflakes Snowflakes É da hora Beleza Vamos ver, ó Como é que tá o trail É um trail ok Não tem nada demais É bem, bem ok mesmo Vamos ver aqui, ó Tá Vamos ver o que a gente tem aqui Ah Esse aqui é interessante, véi Esse aqui Oh, calma Tem um Tensei Gun, véi Quero ver o Tensei Gun Qual que é o Tensei Gun aqui que eu posso usar, mano? É M especiais, tá É 5 Então é a Bloodline, véi Olha Olha que da hora, véi Vamos ver, ó Tá, aperto X, tá Eu não lembro de jeito que isso aqui faz O Z Fora alguma coisa da hora ou não Vamos ver, ó O Z Tá O Z é um ataquezinho daorinha E o C faz o que? Vamos ver o que o C faz, rapaziada Eu quero muito ver o que o C faz E Usei Tá Não gosto muito do Tensei Gun, não Sinceramente não gosto muito do Tensei Gun, não Eu acho que seria mais da hora, mas não Vamos ver esse aqui, então Esse aqui Vai ser interessante, rapaziada Vamos ver, ó Cadê? Vamos ficar apertando aqui Tá É o V Não Z Tá falando condicionado Ah, especiais Acho que é o Lightning Skeleton Vamos ver, ó Wow Acho que eu virei Suzano Acho que eu virei Suzano Virei Suzano, velho Olha Que da hora isso aqui, rapaziada Olha isso aqui que da hora, mano Aí simplesmente vira um Suzanozão E tipo, mano Basicamente agora A gente tá no poder, tá? A gente tá no poder aqui, ó A gente usa aqui a espada, mano E a gente usa a espada lá embaixo A gente também usa aqui em cima, ó Tipo, que da hora, mano Dá pra dar habilidade aqui também, ó Tipo, o X dela Olha isso, mano Olha o range que isso aqui pega, mano Sério, mano Isso aqui tá muito OP, mano Tá muito, muito da hora, mano Isso aqui tá muito da hora O Suzano de Indra, mano Só achei engraçado essas costas aqui dele Toda queimada pro sol Vocês vão se transformar aqui Vão ver o que mais a gente pegou aqui De interessante, né, mano A gente vai ver umas bloodline aqui Sendo bem sincero Pra umas coisinhas aqui, pá Mas, sei lá O animation Eu não entendi até agora isso aqui Cloud Run Tá Ah, eu corro que nem maluco Entendi Alguém Idol Ah Ah, entendi Briefing Sword Idol Não, isso aqui Isso aqui é achei pai Isso aqui é achei pai Run One Leg Idol Deixa eu ver, ó Calma Ah, isso aqui Ah, entendi Ah Nossa, mano Não sabia disso Biker Idol Não sei o que que é ser Biker Idol Bom Tá E assim com a espada Ó Tá Seria mais sincero Que com a espada não gosto muito não É da horinha Tá o bagulho de respiração Mas vamos tirar isso aqui Melhor Trail Vamos ver esse Christmas Trail aqui, ó Ah, vou usar esse Christmas Trail aqui Porque é especial, né, mano Especialzão Oh, falando em especial Calma Agora que eu lembrei A gente tem Sword aqui A gente tem nossas novas de skins E com isso a gente ganha Essa força aqui Muito irada Nossa skin Aí a gente também ganha aqui, ó Cadê, ó De negócio A gente ganha uma coisa aqui Específica Acho que não Não Ah, essa Ice Dagger aqui, ó Vamos ver, ó Nossa, esse aqui tá muito bonito, velho Sério Esse aqui tá muito, muito bonito, mano Eu lembro até um pouco a espada do Kratos, mano Agora a Form, mano Tá muito da hora, mano Mano, eu tô afim de desbupar um bagulho aqui Um status novo Eu tô vendo aqui que é um status bem útil Que é esse aqui, ó Sem Spirit Ok A gente tem 10 milhões de yen, mano 10 milhões de yen dá pra upar muita coisa aqui Mas a gente upar qualquer coisa aqui Eu queria até ver aqui alguma das outras coisas Tipo O que que eu vou precisar upar aqui no jogo a mais? Tratado, acho que eu vou upar um pouco de defesa Pra 16k Isso aqui Isso aqui Beleza Isso aqui já tá upado Vou upar isso aqui Upar um pouco desse Upar um pouco desse Upar um pouco desse de novo Tá Um pouco desse aqui Ou não dá Não dá Tá Olha Mas a gente upou aqui um pouquinho dessas coisas, né Eu queria ver aqui, mano Pra enfrentar um boss Como é que é essas coisas aqui, mano O que que a gente pode enfrentar aqui um boss? O que que a gente pode pegar aqui pra enfrentar um boss? Especiais Tá Eu acho que eu posso usar aqui pra enfrentar um boss Pra mim, será que eu tô mais afim de testar É realmente esse aqui do Nelson Do Naruto, mano Vamos ver aqui Na Kurama E vamos ver aqui, ó Ok, Bloodline ativa E é o C Ok, cadê, ó Ó, beleza Vambora, vambora Ó Nossa, olha o dano que eu Meu Deus Meu Deus Olha o dano que eu atirei da Kurama, velho Mano do céu Mano do céu Já atirei muito dano da Kurama Muito, muito dano da Kurama, ó Santo Deus A gente destroçou a Kurama, velho Que que é isso, mano Dá pra voar com isso aqui? Não dá pra voar dessa forma aqui Mas caraca Eu simplesmente evaporei a Kurama Eu evaporei ela, mano Meu Santo Deus, rapaziada Sério, mano Essa forma aqui do Sasuke é muito OP Deixa eu te informar isso aqui, né Que é melhor Pra eu até divulgar um pouquinho aqui o meu personagem Mas caraca, mano É muito, muito OP E o Gigamask também não fica muito pra trás, não, mano Olha isso aqui Ele bufa muita coisa boa, mano Muito, muita coisa boa mesmo Em questão de Ah, aqui, ó Agora eu entendi, ó Agora tem uma nitirinha, olha Tem uma nitirinha zona Bom, mas sendo bem sério Eu prefiro muito mais Essas outras skins aí que eu tava usando Essa Spirit Bomb aqui, ó Essas skins aí aqui É muito, muito massa, velho Vamos ver se eu peguei alguma aura da hora? Seria interessante se eu peguei alguma aura da hora Beleza? E eu acho que eu não peguei nenhuma, não Não reparei se eu peguei Yellow Flash Vamos ver, ó Tá Não aguento muito, não Frozen Aura Essa aqui Bom É Mais ou menos Vou continuar com essa aqui mesmo, então Vambora, mano Vambora E, velho, agora a gente tá com 188 mil chicaras, velho Eu queria ver aqui uma coisa Cadê, ó Eu queria ver aqui O que que eu tenho de nessa pra girar Eu tenho pra girar armamento Eu tenho pra girar stand, principalmente Eu tenho muita coisa aqui pra girar, mano Vamos ver se aqui se eu consigo girar Tipo, vamos pegar um stand da hora Um stand bacana Vamos ver É aqui Ou não Não Vai ser aqui do outro lado Quer ver, ó Vai ser aqui Não, aqui do outro lado Cadê, ó Aqui, 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 ó Eu tenho que girar 5k, mano Por favor, vem uma coisa boa, mano Purple Smog De novo não Não vai começar com isso, não, mano Pelo amor de Deus, velho Não vai começar com isso, não, mano Tá, seria bom essa peça Lord Crimson Mas já é difícil Time Crusaders E eu sigo Naquela de não pegar Celestial Diamond, velho Eu não vou pegar nunca Celestial Diamond, velho Nunca Hero Funtiline Óbvio Óbvio que é pegar Esse aqui, mano Eu tô com muito de cara Eu, sinceramente, não gostaria De ficar perdendo muito, assim Com essas coisas mais fraquinhas, velho Eu gostaria de pegar coisas Realmente muito boas Purple Smog Não é uma coisa boa Definitivamente Não é uma coisa boa Tudo que eu sei, na verdade Eu posso vir aqui, ó E equipar, na verdade Meu novo stand Que seria O Golden Experience Beleza E vamos ver aqui O que mais a gente pode equipar A gente pode vir aqui O que que eu quero trocar Kagune Eu gosto dessa Ahn Cursed Technic Cara, isso aqui é interessante, hein, mano Cursed Technic é interessante Mas eu não lembro onde troca Cursed Technic Sendo bem sincero Eu não lembro disso nenhum, velho Onde que troca isso aqui? Era aqui na frente? Não lembro agora Sinceramente, eu não lembro onde troca Cursed Technic Tá Aqui o armamento Ah, aqui Aqui é o nosso que eu queria Eu queria muito essa Time Sword ali, velho Só que é muito difícil de dropar ela Eu pego isso do lado Essa Vector Sword Eu queria ou essa Mano Essa 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 Time Sword ali Será muito bom pra mim, velho Black Sword Armament Vamos ver qual seria Qual que eu peguei, né Armamento 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 Vamos cuidar Tá Ok Vamos vir aqui pra outro Então Depois a gente volta A gente diz aqui Que é muito importante Aqui tem respiração Moon Style, né Obviamente já tem a mais braba Que tem respiração E beleza Vamos vir aqui A mais braba que eu falo É que é minha favorita, né Tipo A Moon Aqui é minha favorita Tá bom Aqui Eu tentei ser ganho Melhor ainda, né Mano, agora Cara, aonde que era Bagulho de técnica Amaldiçoada, cara Eu sinceramente Eu não lembro, mano Eu completamente esqueci Onde era técnica Amaldiçoada, velho Era aqui nesse canto Eu não lembro agora, velho Primeiro, sério Eu realmente não me lembro, velho Acho que não era aqui, não Bom, se não era aqui Então, não sei, velho Vamos ver que não tem nada Tá, na verdade Ali tem o bagulho Que a gente já passou O que a gente precisa Trocar mais daqui Ah, Cagune Cagune é esse aqui, ó Cagune é aqui, ó Tá A minha é 10% Vai que eu pego uma melhorzinha Ah, não, não Como é que eu esqueci, não Como é que eu esqueci, não, velho Tá Vamos ver aqui Vai que eu pego uma melhorzinha Ali de 3%, 2% Será legal aquela Blue Steel, velho Ou a, mano A One Eye ou Blue Steel É a mesma coisa Pra gente, é 1% de diferença, mano Só gostaria de pegar uma boa, né, mano Uma das duas aí Que eu pegar for boa Pra mim tá ótimo Vamos ver aqui Vamos girar aqui de novo E... Dezão Ok Eu tô dando muito azar hoje Eu tô dando muito, muito azar hoje Eu tô ficando até preocupado com isso aqui, mano Tomara que eu não vou gastar Tomou o xícara À toa Aipet, mano Ninguém liga pra Aipet, mano Beleza, vamos vir aqui Vamos girar Centipeds Óbvio que eu vi centipeds, né, mano Agora que eu já gastei tudo isso com centipeds Eu já saí Eu já tô sendo num prejuízo, né, mano Vamos ver Jason Pega uma boa Pega uma boa, amigão Por favor Ninguém Ninguém quer ver isso aqui, né, mano Ninguém quer ver Mano, qual que porcaria é essa de Aipet, mano Cadê, ó Krikson Ah, entendi qual que é Entendi Realmente é uma versão, tipo, menos evoluída na outra minha lá Jason, eu sei que é do Jason Eu gostaria de pegar só a da Toca, não Qual que é o nome dela? É Eto, da Eto Ou a do Tatara Se não me engano é o Tatara o nome dele Acho que era o Tatara o nome dele Tá, se a gente pede, deixa quieto Eu tô dando muitas horas Eu não quero gastar todos os meus Robux hoje Sinceramente, eu não quero me envolver com isso Não quero Mano, se eu ativar isso aqui Ficar Na forma C aqui, ó E apertar o botão X O que acontece? Ó Meu Deus Meu Deus, rapaziada Olha, volta rápido isso aqui Vou dar pra formar bastante isso aqui, hein, velho Ó, eu computei uma quest Que quest eu computei? Calma, cadê, cadê quest? Quest Ahn 10k de Spirit Shards Caraca, mano Olha a questão Pega essa quest aí com um cara chamado Orochi Quem que é Orochi? Quem que é Orochi, mano? Eu não sei quem é Orochi, velho Eles vão matar esses bichos aqui Beleza E vai mais uma vez aqui Mano, quem que é Orochi, mano? Tô me perguntando pra mim disso agora Quem será que é Orochi, mano? Que eu peguei essa quest Eu não faço a menor ideia, mano Mais uma vez Só pra finalizar essa daqui A finalizar todo mundo, né? Tá, a finalizar todo mundo tava com pouca vida É isso que importa Mano, quem que é Orochi, mano? Deve ser alguém aqui em cima, velho Alguém nessa ilhazinha aqui Gente, essa ilha que não tem envolvimento Trace Reality Core Tá bom Aqui em cima Temos um portal estranho Um portal meio suspeito Eu não sei muitas coisas Que tá acontecendo nesse update aqui Sendo bem sério Eu gostaria de descobrir mais Então por isso eu preciso Chamar o Frango aqui Agora a questão é Aonde que fica esse tal de Orochi? Eu quero terminar logo Essa missão dele, velho Vou completar essa missão dele Mas eu não tenho ideia De onde ele fica Bom, vamos fazer assim A gente vai deixar isso Pra um próximo vídeo Próximo vídeo eu resolvo essa missão aqui E a Einstein veio O que tem nas outras coisas Aqui de novo pra ver, né, mano? Eu chamo o Frango aqui Ele me ajuda certinho Mas é isso aí Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí